Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando e o assunto hoje ainda continua sendo a Rússia, só que agora a gente vai falar sobre os brasileiros que estão na Rússia ou os que estavam, né? Sou Fagundes, hoje são 28 de fevereiro de 2022, 80 brasileiros deixam a Ucrânia, 100 estão no país. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike, aperta aí o sininho das notificações para receber os nossos vídeos. Não se esquece, na descrição tem chave Pix, tem conta bancária e o nome da galera que tem colaborado com a gente no mês de fevereiro. Gente, muito obrigado, carinho de vocês que colaboraram financeiramente com o canal no mês de fevereiro, eu não tenho palavras para agradecer. Live política todos os sábados às 21 horas e aqui o seu comentário tem voz. Gente, sábado passado não tivemos e provavelmente sábado que vem também não teremos porque a mensagem está em festa. Eu fiz um evento sábado passado e agora sábado que vem provavelmente vou ser chamado para fazer de novo. Então, por isso, não poderia estar aqui. Mas, enfim, depois desse sábado nós voltamos ao normal. O Ministério das Relações Exteriores já auxiliou 80 brasileiros a escaparem da guerra na Ucrânia. Os principais destinos da comunidade brasileira foram a Polônia e a Romênia, países fronteiriços. Cerca de 100 brasileiros, contudo, ainda estão em solo ucraniano antes da crise. Havia 500 no país. No domingo 27, o Itamaraty informou que continua tentando localizar e contatar brasileiros na Ucrânia, com o apoio da Embaixada do Brasil em Varsóvia, com vistas a verificar a situação pessoal de todos, condições de segurança nos locais onde estão abrigados e possibilidade de evacuação. Deixa eu ver mais aqui. O Brasil também estabeleceu um posto avançado na fronteira da Ucrânia com a Moldávia, para recepcionar os brasileiros que chegarem ao local. Na Polônia, a Embaixada do Brasil em Varsóvia está em contato direto com brasileiros que se encontram nos arredores de Arvi, Arvi, acho que é isso, uma cidade a 540 quilômetros da capital, Kiev. Deixa eu ver mais aqui. O governo brasileiro aguarda a manifestação dos interessados no sentido de retornarem para o Brasil. Onde foram colocadas à disposição duas aeronaves da Força Aérea Brasileira? Finaliza o Itamaraty. Está aqui, gente, a matéria. O Brasil está se empenhando aí em todos os esforços. O presidente Bolsonaro disse que não deixaria nenhum homem para trás, resgataria até o último homem. E é aqui, gente, que você vê a importância de você ter um presidente da República com formação militar. Muita gente critica, mas a formação militar do presidente Bolsonaro, nesse momento, foi algo muito, mas muito bem-vindo. Outros presidentes iriam pensar, iriam buscar um planejamento, iriam sentar, coçar o queixo, o que a gente faz, como é que a gente age. O presidente Bolsonaro, não. Por ter uma formação militar e por ter generais ao seu redor ali nos ministérios, não foi muito difícil criar uma logística, um plano de contingência para tirar essa galerinha de lá. o pessoal que está lá na Ucrânia. Mais de 500 brasileiros já foram deslocados aí, pelo que eu entendi. Tinham 500, agora nós temos 100. 80 esse final de semana e agora que passou, saíram de lá. Haviam trens fazendo esse transporte da Ucrânia para os países vizinhos ali que fronteiam isso. Você tem a possibilidade de os brasileiros que quiserem retornar ao Brasil, tem aeronave disponível. O país já colocou ali embaixadas, postos avançados da embaixada em alguns pontos para estarem resgatando aí os nossos brasileiros. Então, assim, é aqui, gente, que o brasileiro tem que observar o caráter e a formação de quem ele coloca para exercer a função e representar o país ou representar o povo. O presidente Bolsonaro, em todos os aspectos, tem sido rápido, tem sido ágil. Não só nessa questão, eu falo não só nessa questão da Ucrânia, mas até em ações dentro do próprio Brasil, que a gente viu aí, né, tragédias acontecendo durante o governo Bolsonaro em Bahia, a gente viu agora no Rio de Janeiro também, né, ou se agora foi Niterói, gente, no Petrópolis, né, uma coisa assim, né, a gente viu aí outros lugares também passaram pelo mesmo problema, né, e o presidente sempre ativo, sempre em cima ali, sempre deslocando os seus ministros. A mesma coisa agora na Ucrânia, né, ele não perdeu tempo, né, ele já está ali ativo e demonstrando sua preocupação com os nossos brasileiros. Então, parabéns ao nosso presidente, parabéns ao nosso governo, né, estamos juntos aí. O presidente Bolsonaro tem se mantido ali meio que numa posição difícil, né, porque Rússia e Ucrânia são países que têm com o Brasil uma boa relação e o presidente precisa tomar cuidado ali, tem que ter jogo de cintura pra nem, de uma certa maneira ele não pode, ele tem uma coisa pra não, como é que eu posso dizer assim, pra não criar uma animosidade, uma animosidade não, criar uma antipatia com um ou com o outro, né, e também ele não pode aceitar as ações da Rússia. É tanto que o governo brasileiro na resolução, acho que foi da OTAN ou foi da ONU, votou contra, né, a invasão russa, né, mas enfim, vamos aguardar e esperar e torcer pra que os nossos brasileiros possam sair da, ou sair ou a guerra possa acabar e a paz possa voltar. Afinal de contas, começaram ali já as reuniões, né, as delegações já estão pra se encontrar, Rússia e Ucrânia, pra conversarem e ver como resolver isso de uma forma mais pacífica, né, o ataque russo diminuiu já lá na Ucrânia, então vamos, tudo que a gente pode fazer nesse momento é aguardar, tá bom? Então, brasileiros sendo resgatados, o Itamaraty buscando os que estão lá, tentando se comunicar com eles pra retirá-los caso eles assim desejem. Gente, um abraço, fiquem com Deus na descrição, Chave Pix, Conta Bancária, curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Tem aí na descrição aqui o nome da galerinha maravilhosa que colaborou com a gente no mês de fevereiro. Todo mundo que colaborar a partir de agora já vai entrar como colaborador de março, então obrigado mesmo pelo carinho de vocês, mais uma vez mantiveram mais um mês o canal aqui, então obrigado, gente, obrigado mesmo. Lives todos os sábados às 21 horas, exceto sábado agora dia 5, novamente, gente, infelizmente, mas depois a gente volta normal porque as festas encerram aqui na minha cidade, tá bom? Enfim, e a nossa lojinha do canal tá aqui na descrição. Abraço, obrigado, fui! Abraço, obrigado, fui! Abraço, 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 abraço,